Bom pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossos vídeos aqui, esse vídeo sobre onisciência, né? Então, voltando ao ponto filosófico aí, da questão, então nós temos hoje no mundo, temos os materialistas e os espiritualistas, né? Então, as pessoas que se dizem materialistas, né? Ateístas, ah, não quer saber de religião, de espiritualidade, nada. A pessoa que se diz materialista, mas ele acredita em justiça, misericórdia, igualdade, ah, todo mundo fala que tem que ser iguais. Essa pessoa, quem se diz materialista e acredita que deve ter igualdade e justiça, essa pessoa está se auto contradizendo, na realidade ela está sendo uma hipócrita. Interessante isso, né? Porque esses valores, justiça, igualdade, misericórdia, entendeu? Isso são valores metafísicos. Então, as pessoas que são materialistas, né? São fisicalistas, não é isso? Que acreditam que só nas coisas que estão vendo, materiais. Se ela se diz assim e ela acredita que deve ter igualdade, deve ter justiça, ela está se auto contradizendo porque essas coisas não são do âmbito dela, são metafísicos, né? Então, é... Então, é... Então, tem um grande filósofo, né? Um grande filósofo... É, foi... Eu já falei sobre ele já, né? Aristóteles. Foi Aristóteles mesmo. Ele falando sobre isso, né? Que as pessoas têm a... É... As pessoas declaram alguma coisa, mas não têm como provar, né? Por exemplo, né? Se você... Os materialistas, eles creem só nas coisas desse mundo, as coisas reais. Mas mesmo um materialista, né? Um materialista, uma pessoa que se diz materialista mesmo, ele não consegue provar que esse mundo que ele fala que é real, ele não consegue provar que esse mundo existe. Interessante, né? Porque é o ponto. Ele só conhece as coisas desse mundo. Se a pessoa pegar assim um pedaço de papel, aqui, fala assim, aqui, esse pedaço de papel aqui, ó, esse aqui é material, né? Tá vendo aqui, ó? Tô tocando. Mas esse pedaço de papel, ele só existe se esse mundo existir. Não é isso? Porque... Então, você não consegue provar uma coisa... Esse mundo é real com as coisas desse mundo. Porque esse papel só é real se esse mundo existir. E se esse mundo não é real, o papel também não é real. Tudo é ilusório. Então, é... É... Isso se chama raciocínio circular, a lógica circular. Entende? E as pessoas, elas caem vítimas disso. E na realidade, os materialistas, eles não conseguem provar que esse mundo é real, mas eles também aceitam que esse mundo é real. Esse é o ponto, né? Eles não conseguem provar, como falei, se você pegar uma coisa desse mundo e falar, ah, aqui é... Mas essa peda, sei lá, qualquer coisa. Nesse mundo, só é real se o mundo for real. Então, o que você tenta provar com a coisa desse mundo se contradiz. Se o mundo for falso, essa coisa também é falsa. Então, o Sócrates, o Aristóteles, ele falou que, para a gente sair fora disso, né? Evitar isso, desse raciocínio circular, que nós temos que aceitar que algumas coisas são auto-evidentes. Já falei sobre isso, são auto-evidentes. Então, mesmo os materialistas, eles aceitam que esse mundo, ele é auto-evidente. Né? Você não consegue provar com as coisas desse mundo, mas todo mundo sabe que esse mundo é real. Né? Só uma pessoa louca, né? Tá disparatada da cabeça, né? Ou então tá fingindo, né? Ou então, né? Que não consegue entender que esse mundo é real. Tanto é que quando você acorda, quando você acorda de um sono, de um sonho, você entende que o seu estado desperto, né? É mais real do que o seu estado onírico. E você não consegue provar que você tava dormindo. Que o sono já acabou. Imagina, você não consegue provar isso. Mas você entende que esse mundo é real, mais real do que quando tá dormindo, o mundo sonhos. Então, são provas auto-evidentes. Então, assim também, ele fala assim, a história fala assim. Assim, nós temos que convicção, aceitar que certas coisas são auto-evidentes. Sem medo de errar. Porque realmente são, assim como falei no outro vídeo, eu sou o sol do meio-dia. O sol do meio-dia é auto-evidente. Todo mundo aceita, todo mundo entende que o sol tá brilhando no meio-dia. Todo mundo tá vendo. Você fala que duvida, você tá louco, você é cego, você tá fingindo, não é isso que eu falei? Então, então, então assim. Então, esse Deus também é auto-evidente. É lógico que ele existe, né? A alma, é lógico que ele existe, né? São coisas auto-evidentes. Até os cientistas modernos agora, né? Eles estão, assim, tá tendo uma revolução na ciência moderna contra o que se chama fisicalismo. Fisicalismo é que as pessoas acham que só as coisas físicas são reais. Então, esse extremismo de que só as coisas físicas são reais, as pessoas, mesmo que não são espiritualistas, estão entendendo que isso não tem nada a ver. Você não consegue provar muita coisa, né? Não consegue provar muita coisa. Todo mundo entende que tem pontos metafísicos, né? Inclusive, tem uma rama da ciência que é chamado, é... Tem um grupo de cientistas que criaram um estudo chamado, é... O Universo... O Universo... O Universo Inteligente. Então, eles entenderam que tem uma inteligência. Então, o Universo Inteligente. Desculpa. Inteligente Design. É desenho inteligente. Esse Universo, ele tem um desenho, ele é desenhado com raciocínio, com lógica. Tudo bem pensado. E todo mundo aceita isso, né? A ciência aceita isso, que tem lógica. Se uma luz vem de outro planeta, então a luz lá funciona como aqui. A velocidade, que ela não desvia, entende? Todos esses conceitos que nós temos de física aqui, nós supomos que lá também tem. Porque nós estamos no subconsciente supondo que alguém inteligente criou esse Universo. Então, isso chama desenho inteligente. Então, essa teoria que tudo veio por acaso, os cientistas modernos, mesmo que não são espiritualistas, eles entenderam, né? Que tem que ter uma inteligência por trás. Como o próprio Aristóteles falou, né? Que o unmoving, unmoving. O motor que move tudo. Ele não move, mas move tudo. Então, por lógica, tem que existir Deus. Não, esse é o ponto filosófico, né? Então, essas provas, auto-evidência, elas têm que ser aceitas. Senão, você não consegue provar nada, né? Nem que Deus e nem o materialista. Nem o espiritualista, nem o materialista, né? O materialista, se não é feito como auto-evidente, esse mundo não consegue provar esse mundo. O espiritualista tem que ter convicção e entender. Não, Deus é lógico, tem lógica. Não tem lógica não existir Deus, entende? Um pai, um pai... Tem alguém que tem um começo, tem que ter um começo, né? Senão, você não... Não tem lógica esse mundo, né? Então, vou falar aí de Deus, né? Esse ser onisciente, né? Eu vou contar um outro passatempo, né? Porque esse Deus que eu estou falando, o ser onisciente, onimenevolente, onipotente, mostrando essa onisciência, né? De Deus, que eu chamo de Krishna. Teve um... Há um tempo atrás, tinha um yogi, um espiritualista, né? Um praticado yoga, meditação. Só que ele era... Ele era casado, mas era muito pobre. Palpérrima. Ele era um devoto de Krishna, um devoto de Deus. Mas era... Ele praticava yoga, meditação. Mas era muito... Muito pobre. E ele, às vezes... Aí, quando tinha, assim, uma reunião, uma assembleia de sábios, se falando, se filosofando, ele assistia, né? De graça, ele assistia. Aí, numa dessas palestras que ele foi assistir, um palestrante falou, né? Que o serviço devocional a Deus, ele não precisa ser uma coisa física, pode ser até mental. Aí, opa, me interessou. É como ele não tinha nada. Como falamos, não tinha nenhum de cair morto. Mas que você pode servir a Deus com sua mente e ter o mesmo resultado. Porque Deus é absoluto. Lógica, né? Essa é a lógica do absoluto, né? Não precisa ser físico. Se você pensar em Deus, você está com Ele. Por isso que esse processo de cantar Hare Krishna, o poder está aí. Você fala Hare Krishna, Hare Krishna, Deus está no som, na vibração sonora, né? O objeto e o nome não tem diferença. Então, ele falou, o palestrante falou, olha, você pode servir a Deus com sua mente. Ele, ah, pronto. Aí, ele ficou feliz da vida. Foi para casa, né? No outro dia, tomou um banho, preparou um tapete. Aí, fechou os olhos, né? Praticou a respiração, para acalmar a mente dele, né? E começou a meditar. Focou a mente em Krishna, em Deus. E começou a meditar que ele estava servindo a Deus com muita opulência. Então, ele começou a meditar, né? Que ele tinha, 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 que Deus estava assim, colocou a deidade de Krishna num trono, assim, num altar de joias, imagina. Joias preciosas, diamantes, safiras, emeraldas. Um trono de joias. E ele, naturalmente, né? E ele pegou jarros de ouro e jarros de prata. Pegou água nos lugares sagrados, todos os rios sagrados da Índia. Ele viajou, comprovadamente, né? Ia lá rapidinho. Pegava jarros de água em potes de ouro, imagina. Jarros de ouro. E ele banhava as deidades, banhava o templo, lavava o templo em jarros de ouro. Assim, opulência. Tudo na mente dele. E ele preparava alimentos, sim, saborosíssimos. Como na mente ele era muito rico, ele cozinha os alimentos mais saborosos para oferecer a Deus. Ele fazia isso. E isso virou uma rotina dele. Todo dia ele sentava, meditava, fazia todo esse serviço de Bolsonaro. Tudo na mente. Ele fez isso por anos. Por anos, Deus. Então, numa dessas vezes que ele estava meditando, ele estava fazendo uma preparação de arroz doce. Então, o arroz doce, né? Como se sabe, arroz doce, quanto mais frio, quanto mais geladinho, o sabor fica mais gostoso, não é assim? Quando está quente, não é muito gostoso. Quando ele esfria, fica friozinho. A gente até coloca na geladeira, né? Arroz doce. Fica delícia, né? Então, ele fez uma preparação aí. Tudo deu com opulência, né? Com jarros, umas panelas enormes. Eu oferecia, assim, uns panelões de comida, alimento. Então, ele fez um panelão de arroz doce, né? E aí, ele queria... Ele estava preocupado. Ele queria oferecer frio, né? É mais saboroso. Ele queria oferecer para a deidade o arroz doce e frio. E aí, ele não sabia se tinha... Ele, na meditação, não sabia quanto tempo tinha demorado. Ele queria testar se estava quente ainda. Aí, quando ele encostou a mão lá no jarro, no arroz doce, ele queimou o dedo. Estava quente. Ele colocou o dedo para experimentar se estava quente e queimou o dedo. E ele saiu da meditação. Ele acordou. Tudo meditando. Quando ele acordou, o dedo dele estava queimado mesmo. Então, a coisa estava acontecendo. Então, na meditação, ele colocou o dedo e quando ele acordou, na meditação, o dedo estava queimado. Só que... Lá nos Vaikunthas, né? Vishnu, Deus, na forma de Vishnu, estava assistindo. Então, essa é a prova que Deus é iniciante, né? Ele estava assistindo toda aquela cena. Ele estava acompanhando. Ele estava sentando aquele serviço mental do devoto. E ele começou a rir. O pobre Vishnu começou a sorrir. No incidente, né? Ele queimou o dedo sem querer. Ele começou a rir. E aí, a esposa de Vishnu, Lakshmi, falou, você está rindo. Ele falou, deixa que é. Chama os seus servos. Seu servo, vai lá, chama, pega aquele devoto. Aquele devoto tem que ficar comigo. Aí, os Vishnu, os Vishnu, os habitantes do mundo espiritual, as pessoas que levam, os habitantes do mundo espiritual, que levam as pessoas puras para o mundo espiritual, foram lá pegar esse devoto. E aí, esse devoto, o que aconteceu? Ele falou, não, você já satisfez a Deus o máximo. Você já está qualificado. Você pode voltar para o mundo espiritual. Então, isso é para mostrar que essa onisciência de Krishna, de Deus, que o devoto, com o serviço mental dele, ele agradava a Deus. E Deus estava acompanhando o serviço dele. Então, nós podemos esquecer disso. Nós que somos espiritualistas, não podemos perder esse foco que Deus é onisciente, onibenevolente e onipotente. Ele pode tudo. Então, tem justiça nesse mundo. Nada é por acaso. Deus está vendo tudo o que você faz. E Ele está te acompanhando desde o começo mesmo. A pessoa fala assim, eu sou muito desqualificado. Tem aquele ponto filosófico. Eu sou muito desqualificado. Deus está muito longe. Não. Desde o começo mesmo da sua vida espiritual, Ele está te acompanhando em cada passo. Ele é o nosso pai verdadeiro, verdadeiro amigo. Então, não podemos esquecer disso. Quando você pensa em Deus, você está com Ele. Porque Ele é onisciente. Ele sabe dos seus pensamentos. Então, qualquer coisa que você faça para Ele, isso está contando ponto ao seu favor. Entende? Então, por isso que nós não podemos duvidar disso, nessa presença de Deus em toda parte, em todos os lugares. É também chamado de onipresença, né? Ele é onisciente, oniberivolente e onipotente. Ele pode de qualquer coisa. Inclusive, porque Ele é onipotente, Ele pode se revelar. Como Ele é ilimitado, Ele pode se revelar a nós que somos onimitados. E por isso que Ele é todo poderoso. Ele pode de qualquer coisa. Até se revelar a nós. Só depende da nossa atitude. Tá bom? Então, encerramos aqui esse vídeo, né? É, onisciente. Tá bom? Muito obrigado. Are Cristian.